PC, pra gente começar essa nossa entrevista, fala um pouco pro torcedor do esporte como é a sua filosofia de trabalho, você é aquele treinador mais durão, mais paisão, se apresenta um pouco pra torcedor do Rio Negro. Primeiro um abraço e um prazer muito grande aí, agora à frente aí no comando técnico do time. É um prazer muito grande, o esporte é um dos grandes times aí do futebol brasileiro, com grandes conquistas, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e podem ter certeza que isso me fez pesar bastante na minha decisão em voltar a trabalhar na Série B, em função de estar trabalhando num clube que está temporariamente na Série B, porque o esporte é um clube de Série A. Eu tenho certeza que com o trabalho junto, o trabalho da comissão técnica, diretoria, torcida, todo mundo atuando junto, tem tudo pra fazer o melhor e o esporte aí retornar o mais rápido possível a esse G4, né, e a elite do futebol brasileiro. O meu trabalho, existem palavras fundamentais no trabalho e no sucesso. Eu não abro mão de disciplina, de profissionalismo, de comprometimento, enfim, palavras que hoje você sabe que, independentemente de qualquer ramo em que você atue, se você não estiver comprometido diretamente com os seus objetivos profissionais, você não chega a lugar nenhum. Então eu procuro trabalhar dessa maneira, da maneira mais correta possível. É lógico. umendo, né, fazer com que os jogadores também possam manter o seu nível de envolvimento e comprometimento com tudo, conhecendo a grandeza do que é o esporte, do que é a torcida do esporte, para que tenha essa responsabilidade a cada partida, né, quem está representando essa imensa nação. Então eu tenho um prazer muito grande, e é dessa forma, né, que venho traçando a minha vida. Eu trabalhei com grandes treinadores, como treinador de goleiro, como assistente técnico, e tornei treinador em 2004 no Cruzeiro, e de 2004 a 2011, consegui, conjuntamente com grandes grupos que trabalhei, com grandes comissão técnico, com grandes jogadores, com grandes diretoria, quatro títulos, dois mineiros e dois goianos, três bichos de campeonatos, um torneio de Florianópolis no ano passado, o torneio da hora com o Vasco da Gama, um acesso com o Ceará em 2009, enfim, é um currículo que eu espero... Espero aumentar agora, né? ... possa me ajudar, né, nessa nova jornada no esporte, que eu possa, ao fim dessa jornada, ao fim desse término da série B, também colocar no meu currículo aí um campeonato brasileiro da série B, ou, né, o acesso, mas, de preferência, o acesso com o campeonato, que é com o sabor que a torneio da terra. Ô PC, pelo que você já viu do time do esporte, você deve ter acompanhado alguns jogos, o que é que esse time precisa para engrenar nessa série B? Olha, eu vi alguns jogos, eu vi os três últimos jogos do esporte, eu vi o jogo com o Boa Esporte, eu vi o jogo com o Náutico, eu vi o jogo com a Portuguesa, é um time que tem qualidade, é um time que tem bons valores, é um time que está se doando, mas, infelizmente, às vezes, não só disso aí, e a gente consegue bons resultados, né, eu acho que se cada um tiver uma reflexão e colocar nesse momento a sua autocrítica e uma autoanálise do que falta, né, de que cada um, a doação, né, aquele algo mais de cada um para que se possa chegar a essa vitória, cada um fazer. Eu acho que é muito difícil hoje, de fora, você falar, é, 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 que qualquer tipo de fator se venha a, 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 a não, ao não resultado, né, que a partir desse momento em que eu tiver um contato diretamente com o grupo, com certeza, essa análise, ela vai ser mais real. Espero que isso aí possa já ser a partir de amanhã, nesse jogo com o Paraná, a gente já possa ter esse contato, principalmente uma empatia, né, para que a gente possa dar essa química aí que o torcedor está esperando, que essa vitória é fora, que ainda não vem nesse campeonato, os três pontos, para que a gente, aí, já no próximo jogo, também dentro de casa, do lado da nossa portida, a gente fechar esse, esse G4, e não no G4, mas bem próximo dele. O PC, para falar em torcida, a torcida do esporte é muito participativa, mas assim como ela apoia muito, ela também cobra muito. Você tem uma carreira recheada de grandes clubes, como Vasco, Fluminense, Cruzeiro, não deve se abalar com pressão do torcida mais, né? Porque, onde, onde a acomodação, onde há conforto, não existe resultado. Eu acho que a torcida tem que cobrar, até porque ela participa, eu acho que, só que a torcida participa, principalmente a do esporte, vem dando o exemplo aí, de fidelidade e amor ao time, batendo todos os récords aí, de participação na Série B, de média de público, de tempo e tempo, eu acho que isso aí, lhe dá o direito, né? Dessa cobrança. Agora, aquela cobrança que a gente sempre pega, aquela cobrança cadia, o que faça com que realmente a gente possa, nos exigir a cada dia a mais, para que a gente possa dar em troca a ele, a nível de resultados, a nível de performance, principalmente de vitórias. Acho que o torcedor tem todo o direito de cobrar, e a nós essa consciência de saber que vamos tirar o melhor, para poder dar esse melhor ao torcedor. Assim, é fundamental essa participação, essa ligação e essa sinergia, torcedor, comissão técnica, atleta e diretoria, porque eu tenho certeza que o objetivo de todos é comum, é a vitória e é a volta do esporte, é a equipe do futebol brasileiro, da onde ele jamais poderia ter saído. Você já deu para dar uma estudada no elenco do esporte? Quem é que você conhece? Quem é que já trabalhou com você na sua carreira? Então, para os atletas que a gente... O futebol, eu já trabalhei em vários clubes, e conheço a maior parte do elenco, de trabalhar junto como adversário. O Sassi foi meu jogador, o Paulista foi meu jogador, o Daniel Paulista, enfim, vários atletas, eu acho que até se citar o nome, às vezes você é injusto por esquecimento, vários atletas que hoje pertencem ao esporte, já trabalharam comigo, então, tem certeza que já estão passando para os outros da forma como a gente trabalha. Então, a gente tem uma metodologia muito forte de trabalho, uma cobrança, independentemente se é jogo ou se é treino, uma cobrança do melhor, procurar o melhor, tirar o melhor de cada um deles, para que a gente possa chegar dentro do jogo, e a gente se abraçar, a gente sorrir, e compartilhar o sentimento do torcedor, que é que ele quer vibrar, ele quer comemorar vitórias, e esse é o sentimento de todos nós. Eu acho que a partir do momento que a gente se tornar, é único esse sentimento, juntamente não só com os atletas que eu conheço, mas principalmente com todo o grupo, a gente vai estar num caminho ideal. Beleza, porque você só para a gente mandar, já manda um recado para a torcida do esporte? Manda um recado para a torcida, ela acredite, acredite no trabalho, tenha persistência, não desista nunca, tenho certeza, a torcida do esporte, ela não desiste nunca, ela participa sempre, acredite independentemente, se o momento hoje não é o momento que ela quer, pode ter certeza que ele, nesse momento, está incomodando a todos nós, e quando eu coloco a todos nós, é porque hoje, eu já me coloco como, um dos maiores torcedores, é porque eu vou viver de resultado, e eu nada melhor do que a vitória. Então, para que ela possa ter, a noção real, de que a gente vai fazer o melhor, e vamos procurar o melhor, aquilo que ela quer, nós vamos chegar ao final dessa jornada aí, a gente comemorando junto, que eu não tenho dúvida, em função de que, nada resiste ao trabalho, e a gente vai trabalhar duro, no dia a dia, para que a gente possa chegar esse objetivo final. Beleza, PC.